Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei o que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado O que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado O que se dane o mundo, eu só quero você Amém 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 Amém